O crime aconteceu na rua 29 de julho. O coordenador interino do Juizado de Menores, Paulo César Góes Dias, estava na porta de casa quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. Um deles disparou diversos tiros, atingindo Paulo e um amigo. Clóvis Dias, irmão do coordenador, também foi baleado. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Os suspeitos de terem participado do crime foram presos aqui, neste matagal localizado em Mata de São João. O local é de difícil acesso e a polícia militar só conseguiu entrar a pé. Fizeram cerco e os suspeitos tentaram fugir. Se esconderam naquele curral. Durante a operação, que levou cinco horas, dois homens foram presos e o menor apreendido. Um dos presos é Cláudio de Souza, de 20 anos. Ele foi reconhecido por uma testemunha como autor dos disparos. Todos os três envolvidos com tráfico de drogas. Um deles, o maior, foi identificado pela vítima como sendo autor dos disparos. E o menor foi aquele que estava dirigindo a moto no momento do homicídio. O crime teria sido motivado por vingança. Os comissários, eles têm um trabalho procurando prevenir o crime, não só praticado contra o adolescente e também sendo o adolescente vítima. E esses menores que agora cresceram estão exatamente se vingando dessas situações. A notícia ao vivo está chamando, eu tenho um helicóptero, águia dourada, helicóptero, águia dourada, a gente está com uma variação, mas a notícia está chamando, Cali, o que aconteceu? É um corpo no chão. É homem ou uma mulher, Cali? O que está acontecendo aí? Olha só, Jéssica, neste momento estamos sobrevoando aqui a estrada da Cascalheira. Aqui é localidade conhecida como Cajazeiras de Abrantes. O corpo de uma mulher, uma mulher de aproximadamente 45 anos de idade, ainda não se sabe a arma utilizada para matar essa mulher que foi encontrada aqui nessa estrada de barro. A mulher está vestindo uma calça jeans e uma blusa azul. Agora um detalhe que nos chamou a atenção, porque o policial militar agora há pouco, ele descobriu o corpo e a gente observou que a calça jeans, a calça da mulher está abaixada até o joelho e a blusa azul também abaixada. Há um sinal de que ela possa ter sido estuprada antes de ser assassinada. Ela está de bruxos, aliás, está de barriga para cima. A polícia militar, o 12º Batalhão, já está no local, fechando aqui a via, preservando o local do crime, aguardando a chegada da perícia. Não temos ainda informação, confirmo, sobre a arma utilizada para matar esta mulher, se ela foi morta por faca, por bala ou se foi asfixiada. Mas há um indício forte de que ela possa ter sido estuprada. Aqui é próximo a uma torre de telefonia. E esse local aqui é próximo também a uma via aqui da região de Cascaleira de Abrantes, que as pessoas utilizam. É essa pista aí, olha. Aí você vê imagens da via Parafuso, da estrada aqui da via Parafuso. É próximo aqui a uma região que as pessoas utilizam para justamente cortar o pedágio, para não pagar o pedágio. E você veja aí a imagem. Essa área aí, essa mulher deve ter sido arrastada para este local, provavelmente estuprada e assassinada. Vamos aguardar a perícia para trazer mais detalhes sobre a morte dessa mulher, cuja identidade até o momento é desconhecida, Jéssica. Mas olha aí, ela está no meio da pista, não é isso, Calil? Ou seja, o que quer que tenham feito com ela, estava no meio da pista. Agora também é o mesmo caso, uma área mais isolada, uma área mais deserta. Agora a polícia sabe dizer se isso aconteceu hoje de manhã, ou se esse corpo está aí desde a noite, pelas características do corpo, ou só com a chegada da perícia, Calil? Olha, provavelmente isso aconteceu durante a noite, à madrugada, né? Porque é uma estrada de pouca movimentação. Agora, décimo sexto assassinato em Salvador e região metropolitana, hein? De segunda-feira para cá. De segunda para cá. Dezesseis homicídios. Somente na terça-feira foram nove pessoas mortas. E com essa mulher é o décimo sexto assassinato em Salvador e região metropolitana. A gente observa ali, próximo ao corpo, uma sandáliazinha, um chinelo, provavelmente usado pela vítima. Agora... Agora só tem um, né? Ela está descalça, Calil? Você consegue ver na imagem? A gente está tendo um pouco de dificuldade para estabilizar a imagem. Não dá para ver muito bem, porque a imagem não está muito legal aqui. O Robson vai tentar se aproximar, a competência de sempre aqui do nosso olho de ar, que é a Robson de Jesus, mas parece que ela está calçada assim. O outro pé está calçado e uma outra sandália fora do pé. Olha, daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse corpo. Você que está ligando a televisão agora. O corpo de uma mulher foi encontrado em Camassari. A polícia está no local. A gente aguarda a chegada da perícia para ver se traz mais detalhes do que aconteceu. Ela está com a calça, uma calça jeans abaixada, né? Abaixada. Então, o que pode indicar que ela foi estuprada, mas só a chegada da perícia para confirmar essas informações. A qualquer momento a gente volta. Deixa o nosso helicóptero estabilizar, que a gente vai aproximar a imagem para tentar encontrar outros detalhes aí. Meio dia, 19. Agora, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto com essas imagens. Olha, ontem a gente mostrou aqui o momento em que a polícia detonou uma bomba em São Gonçalo dos Campos, a 100 quilômetros de Salvador. Bandidos tentaram explodir caixas eletrônicas, que já não é muita novidade, não. De uma agência bancária, a novidade é que eles não conseguiram e acabaram deixando para trás três bananas de dinamite. Antes da explosão, a área foi isolada pelos policiais do COI, comando de operações especiais da polícia militar. Os moradores da cidade ficaram assustados. Muito medo. Por quê? Fiquei, estou. Por quê? Minha casa é vizinha, minha filha. Se explodisse essa bomba aí dentro, de noite, o que havia de ser? Todas as três dinamites estavam lá dentro do banco, cada uma em um caixa eletrônico. No início da manhã, um morador de rua, de prenome Augusto, conhecido como Ioiô, entrou no banco, encontrou os artefatos, pegou dois deles e colocou do lado de fora, na calçada. Este senhor e outras seis pessoas entraram na agência antes do local ser isolado. Ele chegou perto dos explosivos. Estava na máquina de talão de cheque, talão de cheque. E qual foi a sua reação? Quando eu ouvi lá, eu saí. Eu saí logo. Você tirou o extrato e saí. Fui com medo. Fui com medo. Fui com medo. Muito medo. O COI inicia o procedimento para a explosão. Vestido com roupas especiais, o policial analisa o material, prepara os dispositivos e o material é detonado. Ao entrar na agência, é possível ver esta câmera de segurança que, segundo os policiais, registrou o momento em que os homens mascarados tentaram explodir as dinamites usando estes cigarros. Um carro roubado em Feira de Santana foi usado para fuga. O veículo, queimado, foi abandonado na BR-101. A gerência do banco não quis falar sobre o caso. Olha, eu estou recebendo imagens, eu estou recebendo imagens do funcionário que foi baleado ontem à noite em um hotel aqui em Salvador. Eu tenho essas imagens daqui a pouco para você, mas deixa eu lembrar que daqui a pouco tem caixa premiada valendo até mil reais. Eu tenho cinco caixas, pode mostrar comigo aqui as cinco caixas. Duas têm cinquenta reais, uma tem cem, outra tem duzentos e a outra tem mil. E eu vou fazer o seguinte, para facilitar a sua vida, para deixar você já mais perto dos mil reais, eu vou jogar cinquenta reais fora. Eu vou tirar essa caixa de cinquenta reais, sua chance agora aumentou. Então, numa dessas caixas tem mil reais, todas têm dinheiro, você pode ligar 99653011, 99653011, para ganhar até mil reais, fácil, fácil, aqui no Bahia, no ar. Meio dia, 22, tem as imagens para mim aí? Posso colocar agora? Coloca as imagens para mim, eu não sei nem que imagem, não consegui ver ainda, porque acabaram de chegar aqui. Esse é o hotel onde um funcionário foi baleado durante um assalto. Ontem à noite, aqui em Salvador. Olha as imagens que a gente recebeu do circuito interno de segurança. Você vai acompanhar junto comigo, junto comigo aí, a ação dos bandidos que roubaram esse hotel. O funcionário esse aqui, provavelmente que está atrás do balcão, né? Parece um senhor, você vê, calvo. Esse aí parece ser um assaltante, olha como ele fala grosso, como ele ameaça. A gente não consegue ouvir, mas olha, arma na mão, intimidando o funcionário. E na saída, esses caras ainda abalharam esse funcionário. Olha aí, Calil, acompanha comigo. As imagens, parece que eram dois homens e uma mulher. A gente viu uma mulher aí nas imagens. E esse aí, esse é um dos assaltantes. Olha, ele agride o funcionário. Olha, observa que ele agride, né? Ele agride o funcionário. Olha aí na imagem, ele agride. E aí, ele está ali ameaçando a todo momento e olhando ali para ver se chega alguém na porta do hotel. Aí é na recepção. Olha, novamente, ó. Ele dá uma coronhada no senhor ali, que é uma pessoa já de uma idade já avançada. Mais de 50 anos de idade. E aí você vê que eles desaparecem. E aí saem correndo, ó. Saem correndo. Dá para identificar bem esse de camisa listrada, azul, vermelho e branca? Essa senhora parece que é funcionária também do hotel, né? Parece que é funcionária do hotel. Aí a polícia chega, mas o cidadão baleado, funcionário baleado, sendo levado aí socorrido pela polícia militar e por prepostos do SAMU. Ajudado também por voluntários. A situação realmente lamentável, da covardia de bandidos. A realidade é essa. Isso é um bandido. Esse daí foi quem deu o tiro, ó. Aí quando a polícia prende e que a gente mete o microfone, ah, eu não tive a intenção, eu não quis matar. Ele que reagiu. É lamentável tudo isso, né? É triste a gente estar vendo isso aí. Olha aí, o assaltante vai chegar agora. Esse é o circuito interno de segurança, esse é o momento que os bandidos chegam, esse aí é um dos bandidos, ele chega armado. Esse é quem atira. Ainda trava o carro, você vê, com medo dele mesmo, com medo de ser assaltado, de levar o carro dele. Para, estaciona o carro, sobe, rende o funcionário, isso no bairro da Calçada, aqui em Salvador, ontem à noite. As imagens acabaram de chegar aqui. As imagens acabaram de chegar, ele ameaça os funcionários. Primeira mão aqui, que você está vendo agora no Bahia Noir. Ele ameaça o funcionário e a outra funcionária e acaba atirando na cabeça desse funcionário aqui, que a gente só consegue ver ele, ele de, de, não é só a cabeça dele que a gente consegue ver nas imagens. Esse é o momento da chegada do bandido. Para o carro no estacionamento do hotel, como se fosse um cliente, como se fosse hospedar, ou enfim, ou encontrar com alguém. Ainda trava o carro dele e sobe. Você conhece esse cara, ajude a polícia, mas tem imagens melhores dele. Tem imagens melhores dele, quando ele está ameaçando o funcionário, intimidando o funcionário. Olha aí, olha aí, agride o funcionário. Dá uma coronhada, né, Calil, na cabeça do funcionário, pelo visto. Se puder voltar a fita um pouquinho antes, observe que esse de camisa azul, vermelho e branco, esse daí, não, é já dentro ali da recepção. Ele se encolhe, ali já foi dado o tiro, ó. Observe que já foi dado o tiro, pode soltar. Olha aí, ó, esse momento, ó. Aí, esse é o momento. Você vê, tem uma mulher ali, tem essa senhora, assustada, sem entender nada. Aí, você vê ele gritando no ouvido do funcionário, ó. Ele grita no ouvido do funcionário, vou lhe matar. Você é vagabundo, tudo isso. Aí, ele vai voltar novamente. Nesse exato momento, olha aí. Esse aí já é o outro, ó. Ele sai, esse é o que vai ser baleado, ó. E aí, olha, você vê que ele vai comprimir o ombro. Esse bandido aí, olha aí, ó. Tá vendo? Aí, ele já deu o tiro, ó. Ó como ele volta, ó. Esse foi quem deu o tiro, ó. Esse daí, ó. Esse bandido que a polícia tem que prender. Pronto, frisar a cara dele. Vamos tentar uma imagem que a gente consiga frisar a cara dele. Pra mostrar pra quem tá em casa. É que a nossa população aqui, a nossa audiência, é que ajuda a polícia a prender esses caras. Vou botar a cara dele, olha aí. Mais próximo. Pra você que conhece ele. Porque quem conhece sabe quem é. Quem tá me assistindo aqui sabe quem é esse cara. Liga pro Disque Denúncia. Liga pro Disque Denúncia. Olha aí, o momento em que eles vão fugindo. Ainda pega alguma coisa aí em cima. E sai correndo pela escadaria do prédio. Bairro da Calçada. Ontem à noite. Funcionários em pânico. E os funcionários é que ficam de testa de ferro. Tá aí, ó. Você vê que o cara colaborou. O cara tava entregando o que tinha e o que não tinha no caixa. No caixa do hotel. E ainda assim os caras saem e dão tiro. O cara já tá trabalhando de noite. A gente já sabe que a dificuldade que é você passar a noite trabalhando. Chega os bandidos pra assaltar. Você entrega, você não reage. Você segue as orientações da polícia. E aí, ó. Acaba saindo desse jeito, olha. Socorrido pelo SAMU. Pela polícia militar que também ajudou a levar a vítima pra ambulância. E em seguida pro Hospital Geral do Estado. Olha aí. Esse cara aí para o carro dele. Chega no hotel pra assaltar. E acaba dando um tiro no funcionário. Deixa um funcionário baleado. Um trabalhador. Um cara à noite trabalhando. Esse homem chega sem dó nem piedade. Intimida, grita, faz o terrorismo. Bota o dedo na cara dele. Olha aí. Olha o momento em que ele vai botar o dedo na cara do funcionário. A gente não sabe o que ele diz, mas pela expressão a gente consegue imaginar o que é que ele... Olha aí. Olha pra isso. Olha o que ele faz. Olha o tom intimidador. Ele chega, ele bota o dedo na cara. Ele tá com a arma na outra mão. Vai dar uma coronhada nesse cara e dá um tiro. nesse funcionário. Larga ele lá e sai correndo.